Olá amigos, hoje a gente vai fazer pão, pão caseiro com amida de milho. Eu tô aqui com dois altos, dá pra ver quase, 250 ml de leite, eu tô com 4 colheres de sopa de açúcar, uma colher de margarina, e duas colheres de sopa de óleo, e aqui uma pitada de sal, e 10 gramas de fermento para pão, eu tô aqui com 4 colheres bem cheias de amida de milho, pra deixar o nosso corpo bem macio, tá? Eu vou começando batendo o óculos com açúcar. Vou adicionar aqui o açúcar, só 4 colheres de sopa de açúcar. Como eu não tirei a película da chama, eu vou bater bem batido. Já bateu o óculos. Eu vou adicionar aqui, amida de milho, porque ela é mais difícil de machar. Eu vou bater ela aqui nesse óculos. Ela até ficar uniforme. Eu vou bater ela aqui. Aí depois eu vou adicionando o restante dos ingredientes. fazendo pão caseiro com amida de milho. Não é tão difícil de bater essa amida de milho, não. Então, o ovo vai engrossando, mas dessa em meio. Aí, você vai adicionando aqui as laterais, a amida de milho. Porque se eu não bater agora, amazancar com um pouco de caroço, vai ter que bater bem. Aí, eu vou bater aqui. Aí, eu vou bater aqui. E só amazancar. Olha o tanto que fica bonito, ó. Olha o tanto que fica bonito, ó. Aí, eu vou adicionar aqui, ó. Aí, eu vou adicionar aqui, ó. A xícara de leite. E 10 gramas de fermento. A xícara de leite. E aqui, tem um kit de farinha de item já peneirado. E eu vou adicionando aqui a farinha aos poucos, até a massa dar o ponto. Vou adicionar aqui, ó. Vou adicionar aqui, ó. Uma pitadinha de sal. Só uma pitadinha. Quando der pra mexer com a colher, eu vou mexer, tá? Não. Só vai com a mão. Vou adicionar aqui o óleo, porque eu tinha esquecido. Vai ser, no total, uma xícara e meia de leite. Essa medida que eu tô fazendo aqui é aproximadamente pronta de farinha. Às vezes, não leva tudo. Minha mão já tá lavada. Quando eu faço vídeo, receita de pão, o vídeo mais ou menos fica um pouco longo. Mas vale a pena... Assistir. Aí, só peço usando mais de farinha, ó. Eu vou adicionando. Depois, o que sobrar, eu vou pesar pra vocês. E aí, eu vou dar uma salvada aqui e volto. Depois, eu falo a quantidade de farinha. Depois, eu falo a quantidade de farinha. Por causa que o amido de milho, ele pega um outro líquido, né? Mas deixa a massa bem deliciosa. Vou adicionando aqui a comida de margarina. E eu nem precisando é mais, ó. Então, a quantidade de massa tá aqui, ó. Mas agora vai ficar boa. Aí, o pessoal vai, ela que pega a ponta, ele coloca o meu senso. Veja como é que tá a nossa massa. Foi um total de 300 ml de leite. Que é a urba chique. Eu usei só a metade. Nossa massa já tá no ponto. Deixa descansar. Se você quiser pegar essa medida aqui, se você usar o amido de milho, você ou usa o óbvio do mercado, que ele é maior, ou mais leite. Porque o óbvio aqui que eu uso, adianta nem que aquele. E o meu é bem menor. Você vê que a massa já tá bem lisinha. Aí, ó. Aí, pra não deixar a massa secar, eu pego e boto um pouquinho de leite na mão. pra não tá ensalpando de óleo. Aí, fica mais macio, mais fácil de salvar. Agora, eu vou deixar ele crescer. Descansar, na verdade. E depois a gente vai modelar os pães. E depois a gente vai modelar os pães. a massa tá linda. Dá um pouquinho de farinha. Prá. 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 Chegar aqui bem pra cá pra vocês, estate. Prá. Vou dividir em quatro pães, pães que vai ficar médio, não grande. A massa tá bem macinha. Temos que vai ficar maior que o outro. Espero que esse vídeo já dá pra ver desse lado. Esse aqui tá maior. Eu vou olhando e vou cortando aqui. A massa tá bem macia. Eu tenho muita parede pra chegar pra cá. Eu não quero que minha massa fique muito seca. E vou passar meu molinho de sempre. Dá uma ticada na minha massa. A massa tá bem amarelinha. Eu vou esticar ela até ela ficar bem fininha. Não precisa passar a farinha de ter que ela tá no pontinho certo. Agora eu vou só enrolando aqui e apertando pra dentro. Vai sair um pão. Aí pra você ver que tá grossa, dá uma ticada mais uma vez. aqui tem um pouquinho de leite. E vou passar aqui pra dar uma coladinha. Olha nosso pão. Agora eu vou enrolar o outro. Eu conto com vocês. Já deixei meu pão crescer. Olha como tá linda. Agora eu vou levar no corpo por uns 40 minutinhos. O gado já tá cantando. Já sei os pão, já tô cantando aqui no prato. Ficou lindo, 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 lindo. Ficou do tamanho que eu queria. Aqui de lado. Vou chegar pra cá pra vocês verem. Ficou bem fofinho. Ficou bom. Ficou bom. Ah, sobrou 100 gramas de farinha de trigo. Ficou. Ficou. Tá bom. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Veja como é que tá linda. Obrigada pelo carinho de todos vocês E bem no coração Essa é a minha receita de pão No canal tem várias receitas de pão Diferente e sabor bem diferente Tem pão bem grandão, pão médio Tem rosca, tem pão menor Que dá pra tomar café ou um cházinho da tarde Muito obrigada, viu? Tchau, tchau